O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu visei na bola Porque quem mais amava foi uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu quero fazer com esse fim de tarde Quero te abraçar, quero te beijar Quero te abraçar, quero te beijar Quero te abraçar, te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu visei na bola Porque quem mais amava foi uma ilusão Mas a gente aprende a viver com essa tal liberdade? Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Tchau 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 Tchau